Música Coé rapaziada, hoje vamos fazer o easter egg da turbina sugadora pra vocês Tamo aí fazendo uma dosada com talizinho bacanudo Então é isso, espero que curtam o vídeo Deixa de vídeo comigo e zumbi aí pô Tu mata tudo, tu pega o dinheiro todo pra ti, tá ligado? Ainda quer que eu abra a porta, ô desgraçado Claro Acabando o farra de dinheiro dele, ai 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 Cadê o zumbi, velho? Tu já tá matando aí? Eu nem vejo o zumbi aqui, mano É louco, ó Tá vendo? O zumbi nem vem, mano Rapaziada, aqui neste vídeo, basicamente, a gente vai tá fazendo easter egg pra pegar a arma sugadora lá, ele Nesse easter egg são três missões A primeira a gente vai ter que levar esse... Eu esqueço o nome disso, bicho A válvula, a válvula, é isso Vou ter que levar a válvula pra... no boliche Lembrei, agora eu lembrei, ó Boliche Aí, quando chegar lá no boliche, termino de falar onde tem que colocar as coisas Tá preparado, amigo? Pô, olha aqui, tio, eu tenho duas... duas registrações, hein? Quando chegar aqui na sala do boliche, rapaziada Aqui, ó O boliche, Liberty Falls, depois que descer a... da frente da igreja, abriu a porta ali da frente da igreja, descer a escadona Vai dar de frente no boliche, aí chegando aqui, ó... atira, ó... contadorzinho, aí vai tá inserindo a válvula Lembrando que tem que ser até o final, pra encher aí a pressão da água aí, tá? Quando encher muito, eu taco meus negocinho aí Aqui dá tempo Deu tempo Aí Depois que encher tudo, vai dropar esse medidor de pressão de água Medidor de pressão d'água Aí a próxima missão vai ser nível 11 Quando aparecer o mutilador Quem for novo no canal aí e estiver chegando pelo vídeo Já vai deixando aquele like Que se puder se inscrever aí, vai tá fortalecendo demais, hein, tropa? Fala aí que vai ter um fazendeiro aqui... não Fazendeiro? Zelador? Jardineiro? Jardineiro Rapaziada, uma das missões para tá pegando a arma sugadora A gente tem que vir aqui no cemitério E matar um zumbi... zumbi jardineiro Ele vai tá vestido de jardineiro Vai ter o nome em cima da cabeça dele escrito jardineiro Depois que matar ele, ele vai dropar uma chave Só que ainda não apareceu aqui, tá? Apareceu, é esse aqui, ó Cadê? É esse mesmo, ó Esse zumbi que é o que a gente tem que tá matando Pra tá pegando a chave pra fazer a missão Esta chave Aqui você vai ter que descer nesta porta aqui do lado da igreja Cemitério E tá clicando o X Lembrando que ele vai tá... a válvula e a chave vai tá dentro da bolsa Pegou a porta Pegou o freio de mão Agora a gente vai dar continuidade na missão Agora ele vai... Agora vem, ó No round 11 Vai estar vindo o mutilador aí pra gente Tá completando a nossa missão E pegar a nossa arma lendária sugadora Tá preso aqui, ó É isso, maldade, hein Aqui o monstro É esse cara aqui que é o mutilador Pra quem não conhece, rapaziada Que for novo no jogo, ó Este é o mutilador Você vai ter que tá levando ele A gente vai fazer o percurso Quase o percurso todo de volta Só que em vez de fazer o percurso todo de volta, rapaziada A gente vai... Pra este lado, ó Pra este lado Não vai matar o mutilador, tio Ele não tá aqui, não Ai, ele tá aqui sim Ele não me seguiu Ele tava me seguindo, só que ele... Parou Pô, eu só vi uma bala dele Vai ter que trazer ele pra Radio House E fazer ele dar um tiro Aquele canhão dele pra estourar esta porta Boa, ó Eu acho que eu tava tancando, eu acho, mano Então, rapaziada Quando... Quando ele for... Atirar Tenta sair da frente da porta Pra ele não tancar Aqui no chão você vai procurar Essas coisas quebradas aqui que vai ter E aí vai ter que pegar... Vai tá pegando o terceiro item Lembrando que ele sempre vai tá aparecendo na mochila Ah, peguei agora Peguei, peguei, peguei Aqui, ó Apareceu aqui, rapaziadinho Terminou isso aí? Pegou os três itens, né? Necessários Vai subir aqui no hotel Hotel Vai tá entrando nessa... Nesta mesa E vai criar E aí vai tá utilizando... Os seus itens E vai pegar a arma lendária Mas também é quebradão o botão normal, velho Porque ela enche de novo É Mas você não pode deixar chegar até o final É, só não pode deixar chegar até o final É isso Se não já era Ela zera Só acho que só depois do outro round Ou se... Não, só demora mesmo Só demora encher mesmo? Uh-huh Mas também... E aí E aí E aí E aí O que é isso?